Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso mini curso de Rubião Reios para iniciantes terceira temporada. Muito bem, não esqueçam que agora também nós temos o site www.videosdi.com.br um site dedicado para pessoas que estão iniciando na área de TI, ok? E agora também estão com o serviço de mentoring, né? Então se você quer um professor particular de Rubião Reios, entre em contato comigo que a gente pode ver o que pode fazer, ok? Bom, aqui na aula 35 nós vamos falar sobre parênteses, colchetes e chaves no Rubi, tá? Algumas pessoas me perguntaram por que às vezes aparece o parênteses lá no Rubi, às vezes não. Então surgiu essa dúvida aí e eu estou resolvendo falar sobre ela nesse momento, tá? Então vamos lá. Bom, os parênteses no Rubi ele é opcional, ok? Então, o legal é bom e ao mesmo tempo ruim, né? Que você não é obrigado a colocar os parênteses no Rubi, na linguagem Rubi. Então vamos fazer um teste aqui, né? Vamos aqui no IRB, vamos aqui declarar uma classe rapidinho, como a gente sempre faz. Teste, né? Colocar aqui oi. Oi. Então veja, se eu pegar aqui um elemento x, né? O objeto, eu vou instanciar aqui. Se eu colocar x.oi, ele vai trazer tranquilamente, porque é o método que está lá na classe teste. Agora, em outras linguagens você precisa colocar os parênteses, como lá em linguagem C, né? Para dizer que não está passando nenhum argumento, né? Ou até, às vezes, o ponto e vírgula ainda no final. Nesse caso aqui, não é obrigatório colocar o parênteses. Então, da primeira forma, sem o parênteses, ou colocando, não tem problema nenhum. A mesma coisa serve, vamos redeclarar aqui, reabrir. Eu vou passar aqui, vou sobrescrever agora, vou colocar... Melhor, vou colocar o diferente aqui. Deixa o oi lá, vamos pôr aqui pro olá. Coloca aqui nome, um argumento que ele vai receber. Veja que aqui não precisa dizer o tipo. O nome vai ser de que tipo, não precisa dizer. Na hora que eu passar, ele vai fazer essa distinção pra mim. Então, vai ter que olá. E vamos interpolar aqui com esse argumento que vai chegar. Ok? Beleza. E aí, na hora que eu pegar aqui o x e chamar o olá, se eu não passar argumento nenhum, olha o que ele diz. Está errado. Eu estou esperando um argumento e você não me passou, que é o argumento nome. Então, eu venho aqui, x ponto olá, e passo o argumento bonitinho, e ele responde tranquilamente. Não é? Ok? Só que, como não é obrigatório o uso dos parênteses, eu vou simplesmente apagar aqui as aspas, e aí ele também aceita. Não é obrigatório, eu não preciso colocar. Ok? A mesma coisa, vamos redeclarar aqui a classe, eu posso fazer aqui na definição do método. Um método aqui, oi, oi, se eu colocar esse elemento aqui na frente, ele entende que isso vai ser um argumento. Já que eu não coloquei os parênteses, eu poderia colocar os parênteses aqui, dizendo que é um argumento que ele vai receber, mas, como é opcional, eu posso tirar, e ele aceita tranquilamente. Tá? Então, vamos só testar aqui. A mesma coisa, vou intercalar aqui com o nome. Ok? E aí, se eu pegar aqui, pronto, oi, oi, não passar ninguém, ele reclama, e se eu passar com o parênteses, funciona, e sem o parênteses, também vai funcionar. Então, isso prova que o parênteses é opcional. Agora, é claro que tem muita gente que acaba exagerando no uso do não parênteses. Eu sou bem cauteloso, eu, na maioria das vezes, ainda uso, tá? Mas, tem gente que usa indiscriminadamente e acaba ficando ruim a leitura do código. Então, eu acho que você tem que ser, tem que ponderar aí quando é válido, quando não é, né? E para lhe ajudar nisso, existe, vamos aqui no browser, existe, se você procurar aqui por Ruby Guidelines, existe aqui esse Ruby Style Guide, que é uma ajuda, né? De como você escrever código Ruby, tá? Para deixar ela, qual a melhor forma de escrever. Então, por exemplo, ele dá uma dica aqui, que quando você estiver trabalhando com Ruby, não use quatro espaços para fazer a identação, né? É ruim usar quatro espaços, use dois espaços, ok? Então, ó, use dois espaços por identação, ok? Então, outra coisa, ele mais à frente fala sobre parênteses também, então, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu sei que, por exemplo, no caso do parênteses, eu tinha olhado antes, ele disse para você não usar o espaço, né? Entre o parênteses e o argumento, né? Então, dá uma olhada, até muita coisa, não cheguei a ler tudo, mas assim, é um bom começo, dá para você ir olhando aqui, quais são as boas práticas que o pessoal utiliza, e começar a usar desse jeito, tá? É um documento bem extenso, dá para vocês olharem e brincarem bastante, tá? Bom, voltando aqui, o parênteses, então, ele é opcional. Agora, os colchetes, os colchetes, basicamente, toda regra tem exceção, mas, via de regra, eles são utilizados com arrays, tá? Com arrays ou quando é relacionado a posicionamento do array, o índice, no caso. Tá? Então, vamos dar uma olhada rapidinho aqui no IRB também. Então, veja, deixa eu pegar aqui, um, a recebe, um, dois, três, fechou. O a, é um array, né? E ele já colocou aqui, pelo pry, né? Ele já colocou aqui que na posição zero eu tenho o elemento um, na posição um, dois, e na posição dois eu tenho o elemento três. Então, se eu chegar aqui no A e pedir o elemento dois, ele me traz o número três, perfeitamente. Ok? Eu posso também fazer o quê? Eu posso pegar aqui, o Z da vida, atribuir aqui, uma string, e, no caso, de string, né? Quando eu tô trabalhando com string no Ruby, assim como lá na linguagem C, a string é um vetor aí de caractere, né? Então, eu posso pegar aqui, ó, qual é o elemento, o primeiro elemento, o elemento zero, é J. Qual é o elemento, sei lá, três aqui? É o K, né? Então, zero, um, dois, três, é o quarto elemento, no caso. Então, veja que, nesses casos aqui, eu tô tratando sempre com o array, ou com o posicionamento do array, no caso, o índice. Tem algumas exceções que você vai encontrar aí pela internet, tá? Mas, via de regra, é isso. Ok? Bom, e as chaves? As chaves, elas são basicamente também utilizadas com hash, né? E com blocos, tá? Via de regra, claro, tem exceções, mas, via de regra, é pra hash e pra blocos. Então, se eu chego aqui e faço, sei lá, tá aqui, B. Então, veja que eu abri e fechei com os, com as chaves, né? E se eu ver aqui H, o H, ele é o quê? É um hash, ok? Então, do mesmo jeito, veja, o H, eu passando aqui o elemento A, ele me traz raise. veja que, no caso, eu tô usando aqui os colchetes porque é uma questão de posicionamento, como eu falei, né? Então, sempre lembre disso, tá? Acaba sendo como se fosse um array, né? Um vetor onde os, os, os índices, como eu falei, em outras aulas, é você quem cria, né? Quem diz. Mas veja que pelo posicionamento aqui, eu digo que eu quero o A, e ele vai me trazer o raise tranquilamente. tranquilamente. Então, o uso dos, das chaves, melhor dizendo, geralmente é relacionado ao hash, tá? Sempre que você trabalhar com o hash, você inicia os hashes com as chaves, tá? Agora também é utilizado com, com blocos de código, tá? Então veja, a gente sabe que eu posso reabrir a classe teste, né? Colocando aquele class evolve, né? Que a gente viu nas aulas passadas aí. E eu coloco um do aqui, né? Esse do representa que eu vou, daqui pra baixo, eu coloco um bloco de código e depois fecho com o end. Agora, se for uma coisa em uma única linha, eu posso abrir aqui com as chaves, tá? E aí, isso vai ser um bloco de código também. Então eu vou estar iniciando aqui, eu vou declarar tudo na mesma linha aqui, só pra, melhor, eu vou quebrar aqui, e vou colocar a def três ois aqui, né? Só pra ficar diferente de tudo que a gente já tem. E aí, fechei aqui. Então veja, serviu como um bloco de código também, no lugar do do end. Geralmente o pessoal utiliza isso quando é uma linha só, quando é mais de uma linha, quando é inline, né? Quando é apenas uma única linha. Beleza? Então se eu chamar aqui, acho que era x, né? Então eu vou botar aqui, oi, 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 ele vai chamar tranquilamente. Então veja, blocos de código ou hash, dependendo da situação que você vai utilizar. Ok? Você usa no caso aí as chaves. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês, divulguem o canal, dê um like aí no YouTube se gostaram, e é isso, já já a gente volta. Um abraço. Obrigado.